Bom dia, gente! Direto aqui do Açude Castanhão, nesta manhã do dia 31 de março de 2024. E eu vim aqui atualizar as réguas de medições para vocês. Olha aqui, que imagens lindas. Direto aqui do Açude Castanhão. A régua 90. Vim aqui passar atualizações dos dados de hoje, né? Para todos vocês. Olha aqui, a 89. Não sei se vai dar, é para mostrar aqui no zoom. Para vocês aqui já está chegando água, hein? Aqui já tem água. Deixa eu dar o zoom aqui. Está balançando aqui a água. Rai para os 60, volta para os 58. Pois é, gente. O Açude hoje, dia 31, ele está na cota 89 do centímetro 58. Nas últimas 24 horas o Açude Castanhão aumentou 30 centímetros de água. É muita água que está chegando aqui no Açude. O acúmulo total, 2 metros e 13 centímetros. Teve chuva de 8 milímetros aqui também. Olha aqui. 30 centímetros. É muita água, viu? E se Deus quiser, vai vir bastante água ainda para mudar aqui o cenário do Açude Castanhão. Se Deus quiser. Deixa seu like. Passa os nossos vídeos aí para frente, compartilhando, comentando e curtindo.